Santo. É o marco mais buscado no Brasil. Um assassino. Uma espécie de guru. Muito perigoso. No Interpol só sabemos que ele chama Santo. É que está em Madrid. Ernesto Cardona, Polícia Federal do Brasil. Eu quero ajudar. Mas pode encerrar? Para que elas veamos? Isso é a marca do Santo. Nunca vi a cara dele. Ninguém nunca viu. Este é Santo? Não, não é. Como não sabes? Porque eu matei esse cara. Minhas, por quê? Porque é o pior que ele pode fazer. Porque dá medo. Mas eu sou um narco. Santo não é um narco. Para quem segue ele... Ele é como um pai. Um líder. Quase um Deus. Ele vai vir atrás de nós. Eu tirei a bárbada dele. Ele não vai piador. Deixa eu te ajudar. A gente pensa que está indo atrás dele. Mas é ele que está vindo atrás da gente. Não adianta procurar. Você não vai encontrar ele. Um marco. 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 Por favor. Onde é que ele está? Se não consegue sentir ele. A CIDADE NO BRASIL